Ei, isso aqui tá cheio de lixo, ó. Só uma coisa, eu vou botar esse lixo pra fora, pra abrir espaço. Se eu deixar aqui, quando pôr mais tarde, cuidar que não, tá vindo os gatos e tá vindo derramando esses lixos aqui. É mais um trabalho. É a Sara apanhando esse lixo e brigando. Eu vou perguntar ela pra onde é que eu boto esse lixo aqui, pra botar aqui dentro disso aqui, aqui não vai dar certo, viu? Sara, o que é? Tava cheio de lixarinho em cesta, aí eu peguei e botei aqui, ó. Dois sacolos dentro do meu doutor aqui. Onde é que eu boto esse lixo aqui, Sara? Meu amor, você bota onde você quiser. Se você quiser botar lá fora, você bota. Mas se você também quiser pegar o lixo pra guardar junto com o outro, fica à vontade, viu? Pô, Sara, eu tô querendo saber se tu quer que eu bote logo ali, porque amanhã o caminhão não passa, não. Ou tu quer que eu bote em algum lugar aqui da casa, que eu bote pra botar junto com o lixo depois, que aí bota tudo pra fora e o caminhão leva. Porque se botar ali, os cachorros vão rasgar, os gatos vão rasgar e vai espalhar lixo pela rua. É só isso que eu tô me referindo. Não precisa falar desse jeito também, não. Eu vou botar ali. Se rasgar, tem uma armada a ver, não. Como explicar isso pelo direito? Falar essas coisas do jeito que quer dizer, isso não acontecia. Um. Um.